Alguns dos inscritos pediram e hoje eu vou passar a minha config atualizada para vocês. O foco dela é melhorar o desempenho e caso queiram fazer o teste, eu vou deixar tudo aí da forma mais simples possível e sem enrolação. Bom, primeiro eu vou mostrar a minha configuração de vídeo atual. Eu gravo os vídeos em 1920x1080 apenas pela melhor qualidade de imagem para vocês. Para jogar, eu uso outra que é a 1152x864. E para ser sincero, é uma questão de costume, eu sempre joguei em 4x3, desde os monitores CRT bem antigos. E para simular melhor ainda essa experiência, eu também uso barras pretas, simplesmente porque é o que me deixa mais confortável. Mas por que essa resolução estranha? Como eu já expliquei em outro vídeo, é uma resolução entre as 4x3 mais utilizadas, 1024x768 e 1280x960. Com ela, o FPS sempre fica bom, como em 1024, e a qualidade fica bem próxima da 1280. Se você quiser aprender a usar essa mesma resolução e muitas outras diferentes, eu vou deixar o vídeo em um cartãozinho aí na tela e na descrição. No restante das opções de vídeo, não tem segredo, basicamente eu uso tudo no baixo e, claro, a renderização multinuclear ativada. Já na configuração do jogo, para deixar tudo simples para vocês, eu coloquei dois arquivos para download, a minha config atual e a minha autoexec. Eu fiz elas com comandos especificamente para melhor performance. Eles melhoram bastante o meu FPS e podem melhorar o seu também. Para começar a usar, basta que você jogue esses arquivos lá na pasta onde se encontra a sua config. Tem gente que me pergunta sobre as minhas opções de áudio e, caso você queira ver, elas estão aí, basta você pausar o vídeo. Nas opções de arranque, eu utilizo essa linha de comando e esse mais exec ins vai fazer com que toda vez que o CS for aberto, ela execute automaticamente a nossa autoexec. Caso você não saiba onde fica a pasta da sua config, o que é uma autoexec, o que são as opções de arranque ou como configurar o áudio, eu também vou deixar todos os vídeos onde eu falo sobre isso na descrição. Se você gostou desse vídeo e não quer perder nenhum conteúdo do canal, se já é inscrito, clica no sininho ao lado, marca a caixinha e é só salvar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva se ainda não é inscrito e até a próxima! Hoje eu vou mostrar como você pode bloquear aquelas propagandas nos servidores de CSGO. Principalmente aqueles mais chatos porque o volume está muito alto, elas não só irritam, como também podem causar um pouco de lag e uma queda de FPS. Claro que isso não é muito legal, né?